Música Faz seis meses que a sua unha tem cravada? Faz E como que começou? Foi um corte errado que você fez? Tropeçou? Ah, agora eu... Não sei se é o corte... Mas normalmente é você mesmo que corta? É Você chega a quebrar a lateral dela? Ah, agora... Geralmente, tem ela que... Do nada, lasca a unha Tem maneira de puxar para a caloa Aham Se doer, você me corta? Me fala, tá bom? Tá A gente tá num... Num consultório improvisado aqui Um pouco mais difícil de ficar... De ver certinho, mas... Dá certo Então, gente, como eu disse aí no vídeo Esse foi um atendimento de emergência Feito num ambiente improvisado Esse paciente é o Marcão Ele é colega da família E eu estava de férias E mesmo assim Eu peguei meu material todo em casa E fui até ele Para fazer o procedimento A família toda estava reunida ali na sala Durante o procedimento Então, os barulhos e as coisas que acontecem ali É tudo em ambiente familiar Espero que vocês gostem do vídeo E se deliciem com a espícula que vai sair daí Tudo bem? Tudo bem? Pressão ou dor de corte? Pressão Pressão, né? Como ela já tá há mais de seis meses assim, inflamada Ela já tá meio que solta embaixo da carne Essa vozinha da nenenzinha dele De quatro meses Vamos lá Lá no finalzinho Incomoda um pouquinho mais Geraldo muito des spirala Ficou Filipe Falte Esperestra Campjut Láááááááááá Ai A Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.